Jocamantra 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 E aí, velho, 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 velho! E aí, velho, 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 velho! E aí, velho, velho, velho! E aí, velho, 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 vel Bahia de aفسas, ah, não é supere nunca Ah, bahia de a impressão, ahibia Ah, não é supere nunca Câta hora, aba, até dirty o sininho Seuedes, sambres, sabres Ah, camas, até good Seuedes, me rehé Seuedes, também pleas Liveниgen icas Música Pea Petri, que bea seracu, da de pai que-l doane capu Pea Petri, que bea seracu, da de pai que-l doane capu Când a ne bea, te doai, rămâne, calbe ce graça mâine Când a ne bea, te doai, rămâne, calbe ce graça mâine Vine, vine, pentru mirii noștri, pentru doași, pentru doași, pentru doași, doași, să trăiască Muzica 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 Nunca se estima de mim, por a gente Não se estima de mim, não se estima de mim Dora-te a Mariana, au, 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 Vino na Cimisoana, Se daca o vrei, Pada Lena, Au, 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 Hai cu mine, Pân' la teva, Stai! Vino, bețin! Hacea, pesele! Sus, sus! Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...